Olha, na próxima semana começa a ser discutido na Câmara, os deputados, aquele projeto de lei sobre o pré-sal, em que a Petrobras abriria mão de uma exclusividade do pré-sal. Nós conversamos aqui ontem com o diretor da FUP, a FUP é a Federação Única dos Petroleiros. Hoje a gente vai ouvir o outro lado. Nós convidamos o Alexandre Calmon, que é um especialista em petróleo e gás, do escritório Vieira Resentes Advogados. A doutora Alexandre está aqui conosco. Alexandre, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Bom, ontem nós ouvimos aqui dizendo assim, que a Petrobras não deve abrir mão do pré-sal. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, quando se entra nessa discussão, é importante ressaltar que a retórica é muito forte. Então, as pessoas dizem, olha, não é... a Petrobras não deve abrir mão, mas ninguém consegue apresentar uma razão concreta. É só verificar a entrevista. Mas quando eles dizem estratégia? Estratégia para quem? Bem, eu acho que nenhum de nós nega o fato de que hoje o Brasil precisa de mais recursos para educação e saúde. E a forma de obter recursos para... novos recursos para educação e saúde é você tornar os recursos naturais existentes em recursos de fato. Para que isso aconteça, precisa haver exploração. A Petrobras hoje passa por um grave problema financeiro. Esse problema financeiro hoje basicamente significa dizer o seguinte, temos que esperar a Petrobras recuperar a sua capacidade e mesmo quando ela recuperar, que a Petrobras tenha capacidade suficiente para que haja um recurso para que se possa investir no pré-sal. O pré-sal, é importante dizer, é uma área enorme, tá? É uma área que requer centenas de bilhões de dólares de investimento. Então, mesmo a Petrobras, no seu melhor momento, não é capaz de absorver toda a necessidade de investimento para toda aquela área. Abrir mão disso ou adiar isso significa adiar a geração de novos empregos, significa adiar a obtenção de novos recursos que, em última análise, vão ser revertidos para educação e saúde tão necessários hoje em dia no Brasil. Então, agora, com isso a Petrobras, ela permitiria que outras empresas internacionais viessem também fazer exploração? Em algumas áreas do pós-sal ela já faz, não é isso ou não? Já faz, desde o final da década de 90, quando o monopólio da Petrobras foi quebrado. Se você olhar a curva de produção de petróleo e gás desde daquela época, ela é uma curva extremamente ascendente, ou seja, a competição fez bem para a Petrobras. A Petrobras participa e é parceira de várias outras empresas internacionais e nacionais que ajudam a Petrobras no volume de investimentos necessários para explorar essas áreas. Então, quando nós vemos essas parcerias, elas existem. E o importante também, é muito importante que fique claro, a Petrobras não está abrindo mão de nada. O que o projeto prevê é que o que hoje é uma obrigação se torna uma preferência, ou seja, o governo vai perguntar para a Petrobras. Petrobras, você pode, você tem interesse, faz sentido para você investir nas áreas do pré-sal? Se a Petrobras virar e disser, não, nesse momento não faz, o governo vai poder oferecer a outros interessados. Então, a Petrobras não está abrindo mão de nada, isso é muito importante que fique claro. Agora, quando a gente fala de Petrobras, você concorda que a gente não fala só sobre o perfil econômico, nem só sobre o perfil de produção, nem de produtividade, mas dentro do fator político fortíssimo na história? Eu concordo com você, nós estamos discutindo algo que nos é, para cada um de nós brasileiros, tão caro quanto o nosso time de futebol. Nós estamos falando da maior empresa brasileira, nós estamos falando de uma empresa que traz desenvolvimento e gera desenvolvimento para o Brasil há muitos anos. Por outro lado, a gente também não pode deixar que o debate, como você bem colocou no primeiro bloco, o debate tem que ser racional, ele não pode ser só ideológico. E ao ser racional, é de se entender que existem momentos em que faz sentido se botar tudo dentro da Petrobras, e outros momentos em que não faz sentido. Nesse momento, e eu diria que pensando a média e longo prazo, não faz. Por quê? Porque deixar a Petrobras como exclusiva empresa operando no pré-sal, significa fazer milhões de pessoas que hoje têm necessidade de recursos, e esperar um dia, talvez, quando a Petrobras tenha capacidade. E é importante destacar uma coisa, que é uma frase muito dita na indústria do petróleo. A idade da pedra não terminou por conta das faltas de pedras. Então, assim, nós temos um recurso hoje que precisa ser monetizado o quanto antes. Afinal de contas, em algum momento, existirão e se desenvolverão alternativas ao petróleo. Essa frase é do príncipe Yanomami, da Arábia Saudista. É, exatamente. Não é ele ou não? Exatamente. Ele falou, olha, a gente precisa tomar cuidado, aí tem muito petróleo, mas a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Exatamente. Ou seja, a idade do petróleo pode não acabar por falta de petróleo. Exatamente. Há outras alternativas energéticas, imagina isso. Exatamente. Agora, ontem o pessoal da FUP esteve aqui, ele disse, não, mas espera um pouquinho, pô. A gente lutou tanto pela Petrobras, um presidente morreu por causa da Petrobras, e a gente vai entregar essa Petrobras? Nós somos entreguistas. Eu não vejo que Petrobras que se está entregando. Aliás, se nós formos analisar em última análise, o passado recente mostra a quem foi entregue a Petrobras, a quem foi entregue uma possibilidade de desvio de recursos. Então, é importante entender que é preciso, a Petrobras passa agora por um momento onde uma série de controles novos estão sendo colocados, que se precisa fazer isso. Isso porque, em última análise, o maior prejudicado de tudo que foi feito pela Petrobras, além de cada um de nós, cidadãos brasileiros, é exatamente os empregados da Petrobras, que hoje em dia, inclusive, estão tendo que tirar do bolso para botar no fundo de pensão, porque também houve má versação de recursos do próprio fundo de pensão. Então, quando se fala em entreguista, preciso definir muito claramente entregar o que para quem, porque eu não vejo nada do que nós estamos discutindo aqui como algo que possa ser chamado de entreguista. Agora, veja que coisa curiosa. A empresa estatal da Noruega, não é isso? Exatamente. Está aí, está vindo aqui. Essa estatal também funciona como a nossa? Também, hein? Pode ser aparelhada, político, amigo e tal, e coisa lá, 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 lá. Como é que funciona? Existem, enfim, uma série de controles aplicados. A estatal, hoje eu posso dizer que é uma empresa que tem um dos programas de compliance, ou seja, a palavra que a gente usa para os programas de, para garantir que tudo está sendo feito de forma correta hoje, mais desenvolvidos no mundo e mais exigentes no mundo. O que eu gostaria de ver é a Petrobras atingindo os mesmos padrões que a estatal tem hoje, o que nos pouparia uma série de dores de cabeça e uma série de cenas absolutamente lamentáveis que a gente tem acompanhado recentemente. Agora, eu posso entender que a Petrobras não é uma estatal, é uma companhia de capital misto, ou não? A companhia é, a Petrobras é uma companhia de economia mista, ou seja, é uma companhia que tem uma participação controlada, o controlador é o governo, mas existem acionistas privados, tá? Mas a grande verdade é que a Petrobras, o governo como acionista controlador, seja através direto do Tesouro Nacional, enfim, ou do BNDES, ou de outros entes governamentais, controla e determina os rumos da companhia. O Alexandre Calmon, que é especialista em petróleo e gás, o escritório vira, resíduos advogados, gentilmente aqui conosco. Alexandre, quando a gente fala, a Petrobras está vendendo ativos, vendeu aqui a distribuição de gás, me parece que está vendendo parte da Braskem, ela tem 50% da Braskem, com aquela outra empresa que pratica muito compliance, a Odebrecht, está certo ou não? E outros ativos. Quer dizer, ela está encolhendo? Eu diria que ela está se reinventando. A Petrobras é uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás. O que nós vimos nos últimos tempos foi uma orientação do governo de que a Petrobras deveria ser muito mais do que isso. E ao tentar fazer muito mais do que isso, a Petrobras se mostrou altamente ineficiente. Então, o programa hoje que existe de venda de ativos, ele existe por quê? A Petrobras precisa de recursos. Como ela consegue esse recurso? Ou ela vende ativos ou ela aumenta a sua dívida. Eu vi que ontem se disse que a Petrobras poderia perfeitamente emitir títulos que seriam amplamente aceitos no mercado. Quanto a isso, não há dúvida. A Petrobras é uma empresa que eu acho que qualquer pessoa tem certeza e confiança em investir. Todavia, hoje a Petrobras é uma empresa que detém uma dívida monstruosa. E o objetivo da atual gestão é exatamente não aumentar a dívida. E ao vender ativos que não necessariamente são ativos do negócio essencial deles... É com aquele palavrão, core business. Exatamente. Financiar essas necessidades de recursos que a Petrobras tem. E muitos ativos que a Petrobras vende, até são ativos de exploração e produção, mas são ativos onde a Petrobras quer parceiros. Quer parceiros para que os recursos necessários para desenvolver aquela área, por exemplo, sejam menores. A necessidade de capital deles, em vez de ser 100, passa a ser 60, passa a ser 50, que já é um alívio considerável. Alexandre, obrigado pela gentileza. Eu te agradeço. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Bom, com a participação então do doutor Alexandre aqui conosco, nós estamos então aí aprendendo um pouco mais a respeito da Petrobras, ouvindo as pessoas que falam a respeito. Detalhe, semana que vem, provavelmente a Câmara do Deputado vai votar essa liberação do pré-salvo. Já foi aprovado no Senado, como eu expliquei já aqui para você ontem, foi aprovado. O projeto é de autoria do senador José Serra, que hoje é o ministro das Relações Exteriores do país. Vai ser votado na Câmara e agora os deputados dizem, ou eles concordam com o que foi definido no Senado. Se eles discordarem, aí o projeto volta para o Senado. Você sabe como é que é. Começa no Senado, vai para a Câmara. Se a Câmara aprova, acaba aí. Se a Câmara não aprova, volta para o Senado. Se começar na Câmara, faz o caminho inverso. Ou seja, começa na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado não aprova, volta para a Câmara novamente. Mas esse jogo, você sabe, a gente aprendeu isso quando a gente estudou no curso, no ginásio, vocês no curso médio, eu no antigo colegial.